E aí todos, como vai a vida continuando na série de The Lesser of Zelda Ocarina of Time? Essa é a parte 36 onde eu te dou início a mais uma maratona de gravação. Último vídeo, passamos pelo Tempo das Sombras. E agora, eu tenho a lente da verdade, eu posso voltar para o deserto e continuar a exploração lá. Além das botas flutuantes para eu poder ver aquele vendedor, digamos assim, de lá. Então, vamos logo! E aí eu vou ficar com 500 as roupas durante um bom tempo. O deserto é onde Ganondorf, o rei da maldade nasceu. Vamos lá, poderemos encontrar alguma coisa. Olha só, eu estou tão perto dele. Hum... Vamos saber disso. Ok, eu acho que eu consigo ficar aqui com 500 roupas e ganhar em algum momento. E aí 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 por que não ficar aqui até eu conseguir? Fantástico, você é o mestre definitivo. Eu lhe darei esse item. Agora tem esse equipamento, a única coisa para melhorar é você mesmo. Valeu a pena. O dinheiro dá para revelar o tanto de tentativas que foi, né? Quando eu ando, eu faço a conta aqui. Eu gastei 120, é 20 cada tentativa, foram 6 tentativas então. Tá, vamos lá, rodando. Eu consigo ir sem a iPhone, por que lugar apertado na cabana não é muito inteligente. Do jeito que os problemas de lag acabam continuando, né? É aquilo, eu soluciono um problema para nascer um novo. Qualquer forma, de qualquer forma. Eu espero que não atrapalhe muito esse lag, pelo menos. É, no caso, isso acontece mais áreas com muita NPC que se movimenta. Tá, vamos lá. Por que lugar? É, no caso, as interrupções básicas. De qualquer forma, aqui para abrir o portão, a gente sobe aqui a escala, começa com a pessoa de cima e já era. Acho que isso aí foi colocado só para você ter que passar pela fortaleza antes de vir para o deserto direto. De qualquer forma, vamos lá. Será que a gente, na verdade, funciona a partir daqui? Por enquanto, nenhuma diferença. Deixa eu subir na caixa. A partir da gacha, a gacha, né? A partir da caixa, a gente mira e vai direto. Pronto. É, pelo jeito, não adianta usar a gente, na verdade, nessa parte. Vai ser só mais à frente. Mas, uma coisa que eu sei que adianta usar, as botas flutuantes. Além disso, tem um outro lag que dá para ter usado as botas flutuantes, que é para pegar o coração que fica próximo ao território dos zones. Mas, vamos lá. Passo o reto. E aí, tudo bom? Fala. Eu apertou o botão errado. Ah, bem-vindo! Estou vendendo coisas estranhas e raras do mundo inteiro. E para todos, o especial de hoje é... Objeto perigoso, terrível. Não te direi o que é até que eu vejo dinheiro. E tal, duzentas rupias. Eu vou colocar não e vencerei do preço. Oh, que pena. A marca que eu guiará ao Tempo dos Espíritos é a bandeira à esquerda da parte externa da loja. Verdade de ideia, por favor, volte aqui novamente. Me sinto muito melhor depois de ter quase cortado o cabelo dele. De qualquer forma, de qualquer forma. Deixe acelerar. E agora eu aceito a compra. É sério que é só essa coisa? Você acha que será algo valioso de verdade? E aí, pronto. Muito obrigado. Muito obrigado. Estou vendendo... Bonshu. O parque que tira o baral, o Tempo dos Espíritos é a bandeira à esquerda da loja. Até logo. Você vende mais alguma coisa ou é só esse? Bem-vindo. É. Ou seja, eu consigo aqui comprar bonshu quanto eu quiser. Ok, né? Aí, no caso do outro vendedor, eu acho que é só para eu conseguir mais barato. De qualquer forma, de qualquer forma. Não sei se eu vou ainda precisar da bota, então vamos deixar ela desequipada, porque... Eu gosto de andar sem escorregar. O outro que eu tenho que fazer é seguir as bandeiras. Tá, vamos lá. Vai nessa bandeira daqui. Passo por essa daqui. Agora eu vou por a outra bandeira. Lembrando que, na parte aqui, eu já acabei ainda pegando um Gold School, antes de eu chegar na pequena construçãozinha. Ah, eu já topei nas outras bandeiras mais ao fundo. Tá, girou, girou, porque assim a gente vai mais rápido. É igual uma área cheia de bandeiras. O Gold School estava ali embaixo. Na verdade, eu vou até aproveitar e ver se eu consigo fazer alguma coisa com a lente ali embaixo. Além de esperar a supercarga passar. Essa supercarga passar é algo sempre importante. Mas vamos ver. Nada aparentemente. Mas... Mas... Agora eu tenho a flecha de fogo também. Eu tinha até esquecido disso. Ou seja... Girou. Opa, pronto. Ok, eu esperava a bomba aparecer no meio dos dois. Não, ele apareceu aqui atrás. Ok. Tá aí, ó. Pagando em dinheiro. Tá, vamos lá. Recuperar todo esse dinheiro que eu acabei de gastar. Ou seja, eu posso ter quantas bombas eu quiser. Paga. Eu acho que eu já peguei a fada. Sim, eu já peguei ela. Ou ainda dava, eu não sei, pra ser sincero. Qualquer forma, de qualquer forma. Eu só tô carregando uma fada. Eu precisava de fogo menos mais uma. Pra ficar seguro. Vamos sair logo dessa pequena construçãozinha. Já conseguimos mais um baú. Vamos ver se na parte de cima tem algo de valor. Tá. Acho que a partir de cima eu vou conseguir ver a direção que eu tenho que seguir, provavelmente. Eu acredito em saber a direção. Vou checar, sobre a garantir. Alguém com a lente, na verdade, será aliado ao tempo dos espíritos com um fantasma. Aí. Teria o seu guia, mas se me filtrar, eu vou parar e lhe mostrarei o único caminho a seguir. Então, siga-me. Não seja lerdo. Ok. Ah, vamos indo. Vou até com bastante tempo ali pra conseguir ler o texto. De qualquer forma, vamos lá. Também que eu tenho muita mana. Já pensou se acabasse a mana em algum momento? A pergunta tá bem de boa até, né? Acho que a parte com... Opa! Ok. Eu retiro o que eu disse. Tá complicado. Agora sim. Mas a parte com... O... Corveiro. Acabou sendo até mais complicada do que aqui. Tá. Eu acho melhor começar a rodar um pouquinho. Tá. Ele tá aí me trolando pelo jeito. O pessoal que a gente tá apontando agora. Vamos. Ele já pensou? Ele vai ficar andando aqui... Em círculos. Até o meio de todos os inimigos. Então... Eu acho que eu tô achando que é exatamente isso que ele tá fazendo. Não. Ele parou de andar um pouquinho em círculos. É. A gente continua a avançar. Tem umas bandeirinhas. E... Eu ainda vou ficar seguindo ele. Agora eu não vou mais porque... Eu vou ficar. Desarticolégios. Policial do deserto. Estava entrando debaixo da terra. Deixa eu montar essas coisas. Nossa, vai ter um monte delas. Outras pessoas só vão atacar no par de areia. Agora eu consigo deixar todas elas sumirem. Deixa eu me livrar desses pássaros. Ah, Flash. Não vou recuperar porque não. Nossa, eles nem estavam me acampando, né? Nem estavam. Estavam logo porque eles virem. Continua avançando. A gente, na verdade, pode revelar mais alguma verdade para mim? Verdade seja dita, né? Agora que eu tenho esse item, tem muita gente que começar a ter muita coisa secreta e invisível. Ali tinha um Oasis, que pelo jeito secou. Eu sou um hit para matar essas coisas. Agora vocês vão ver. Eu não sei o que vocês são. Mas se morrem... O momento está ótimo. Ah, isso aí. Vai reduzindo a quantidade de inimigos que tem na tela. Ainda bem que o mapa ainda é grande. Ali é a quantidade de inimigos que eu vou aparecer ao tocar a música. Opa. Eu acho que eu vi um coração ali em cima. De algum jeito eu chegar. Que tal como. Avançando. Ah, isso aqui eu não consigo ainda quebrar essa pedra. É um pouquinho mais cinza. Alguma coisa vai aparecer aqui sendo invocada. A questão é o quê? Ah! Eles são muito chatos. Pronto. Dá um sossego aí. Fiz aí. Pior que eu fiquei muito alto. Eu vou ter que avançar assim mesmo. Ah, deixa eu trocar aqui. Eu quero continuar explorando de dia. Aí eu estou na parte certa. Ah, pronto. Toca. O pássaro vindo ali. Ele tucano. Bom, agora voltou a sedia. Digi, o que que muda? Ficou um pouquinho mais prago o lugar. Só isso. Tá bom. Logo com a escada de pedra. É, eu sem querer peguei uma pedra. Bom. Agora a questão. Ali. O que que eu faço pra chegar? Hum. Será que tem um lugar pra disparar o gancho? Só que invisível? Talvez. Ok, é o tempo do espírito. Passado. Presente. Futuro. A espada mestra é o navio com o qual poderá navegar acima ou abaixo no rio do tempo. O porto para esse navio é o tempo do tempo. Para restaurar o colosso do deserto e entrar no tempo do espírito, você deve viajar de volta pelo fluxo do tempo. Ouça esse requinte do espírito. A espada mestra levará uma criança ao deserto. A espada mestra levará uma criança ao deserto. Eu errei. É só pra quebrar um pouquinho o clima. Tchau. Tchau, tchau. Você aprendeu o requinte dos espíritos? E no final, eu não posso fazer isso aqui como adulto mesmo. Eu nem explorei, eu só entrei isso aí, eu queria ver como eu faço para chegar ali em cima. Ah, eu vou fazer isso e eu vou olhar um pouquinho o tempo do espírito agora. E hoje eu faço a parte com criança. Eu acho que já deu um tempinho legal de vídeo. Eu vou dar uma olhada aqui. E sobrecarga. Vamos dar uma olhada então aqui como adulto para ver o que eu consigo e depois eu retorno como criança. Já que me adiantou que eu não vou conseguir resolver isso aqui adulto. Ah, vamos lá, checar. Se você proceder ao passado, retorna aqui com o coração puro de uma criança. Não adivinha, é simplesmente uma porta trancada e eu não consigo passar como adulto. Ah, essa aqui. Apareceu, checar. Valeu. Se você puder viajar para o futuro, retorna aqui com o poder de prata do passado. Agora deixa eu passar e dar uma olhada. É exatamente isso que eu disse. Praticamente, é, no caso tem uma pedra grande ali e aqui é simplesmente uma porta que eu só passo como criança. Eu sabia assim que esse inimigo aqui poderia se envolver, eu já gostei contra eles antes. Aí. Aí, aí eu consigo bombas. Ah, mas de qualquer forma é só isso. Na verdade vamos um dos livrados, o outro só para garantir. Eu já vou voltar aqui como criança mesmo. Calma. Pronto. É, só isso. Ah, no caso não dá para tocar esse tipo de música aqui do templo. Bom, a gente faz o seguinte. Ah, vamos lá. Toca o melodia. É... Eu nunca lembro se vai começando para cima ou para a direita. Ou se vai para a esquerda também. Cadê? O Prudio da Luz. Já estou com todas as músicas. Começando para cima. Beleza. Tinha começado errado. Vamos lá. Voltando para o templo do templo. Para fazer vocês não perderem muito tempo, a gente já coloca o Criança direto, né? Faz a impressão que eu ando tão mais rápido como criança. Ah! Ah! De qualquer forma. De qualquer forma. Vamos equipar os itens. Não vi nenhuma dessas espécies que vai acabar interagindo. Colocar ali. Passar a verdade para cá. A gente sabe que eu vou ter que usar muito ele. E vamos lá. Tempo do Espírito. E aqui. Tempo do Espírito. E aqui tempo do Espírito. Vai ao Colosso do Deserto. Vamos lá, a garanjinha dessa vez. Chegando aqui, né, a gente já inicia o outro vídeo, um pouquinho antes da porta do templo. Vamos rodando. Nossa, a diferença de tamanho agora, entre eu e essas coisas. Aí eu me pergunto se algum lugar aí deve ter para plantar uma semente. Aí ele cresce uma planta e eu acabo eu chegando na parte de cima ali como adulto. Mas vamos priorizar o templo do espírito mesmo, porque esse aqui é o vídeo do templo do espírito. Tempo do espírito? Ai! Não sei bem. É cá. É, não dá para voltar mais um templo do que isso. O outro provavelmente vai ser exatamente a mesma coisa. Os dois eu já tentei matar para ver se tinha algo de valor e a resposta é não. E olha só, os mais diferentes. E aí, vai lá. Eu não tinha visto você por aqui, garoto. O que que é? Eu quero ouvir o templo dos espíritos, tia. Procuro os sábios. Nada mesmo. Procuro os sábios. Sábio? Não conheço ninguém assim. De novo. Não tinha visto você por aqui, garoto. O que que é? Eu quero ver o templo. O que é um garoto? Lá, não é lugar para você. E isso? É. Passo. Ah, não. Agora eu tenho que fazer alguma outra coisa. Uma hit aí. Eu achando que, ah, eu vou começar o vídeo do templo dos espíritos. Não, eu descobri o que eu tenho que fazer para entrar no templo dos espíritos. E aí, no caso, o tirito não baitou vocês. Só eu inicialmente baitei, porque eu também não sabia que seria isso. E a gente vê a diferença com a espada mestra, porque... Eu tenho força para me desgarrar desse inimigo. Tá. Agora a questão. O que que eu faço para passar por ela? Hum. E.K.? Poder de prata do passado. O que que será? Esse total poder de prata do passado. Eu acho que eu tenho em mente o que que pode ser. Bracelete Gorgon. Será que... Ele está falando de prata, é um bracelete prata? Se bem que o Bracelete Gorgon na teoria deveria ser melhor. Pelo menos é o que o Cavaleiros nos hoje que nos ensinou. Mas de qualquer forma, de qualquer forma. Eu posso tentar ir a partir do deserto até o território dos gerundos. E ver se eu descubro alguma coisa por lá. Então vamos fazer isso. Primeiramente. Vamos explorar as coisas de Gia. Qual a questão, né? O que que eu faço com ela? Para conseguir a confiança dela. Vamos ver se eu encontro alguma coisa mais de valor aqui. Aí. Essas coisas. Opa. Mais uma estátua. Você sabe o que uma estátua significa, né? Exatamente. Curiosidade inútil. E aí, tudo bom? Ah, respondendo. Vejamos. Dizem que o tesouro que se ganha no campo de treinamento de gerundos não é tão bom quanto você pode esperar devido a sua dificuldade. Ah, sinceramente. Para mim, valeu a pena. Aí. É aquilo. Realmente a estátua das informações inúteis. Ah. Se eu consigo dar uma analisada um pouquinho melhor. Eu acho que como eu estou mais baixinho não sei se esse inimigo aqui é infinito ou parece que vai fazer limite e eu não consigo causar dano nele de jeito nenhum, pelo jeito. Opa. O botão é errado. Agora que eu queria finalmente checar. Já que são muitos. Mas vamos ir dando uma olhada por aqui para ver se eu encontro. Ah, por enquanto, nada. Eu acho que se for ter algum lugar para colocar o feijão vai ser exatamente embaixo do que é uma pedra. Eu não duvido disso. Ah, vamos começar a voltar mesmo. Olha esses inimigos chatos. Ah, eu não sei porque essa área aqui é tão grande também. Tipo, é só para ter um monte desse inimigo atrás de mim? Ah, vamos rodando. Ali é a bandeirinha. Ah, vou ensaiando mais desse inimigo. Ah, claro. Chegando no início. Aqui, não me deu o hit porque ele ainda estava saindo da terra. E assim, a gente sabe que eu sou mais rápido que o Madu porque essas coisas estão começando a me ultrapassar em velocidade e com o Madu eles não alcançavam. Ah, de qualquer forma é só eu errar o caminho aqui de algum jeito. É claro que eu estou indo para o lugar mais improvável possível. Ah, tá. Ok, eu não vou conseguir voltar assim, pelo jeito. Eu vou. Vamos ver se eu consigo. Ah, eu já estou vendo ali. Ah, no caso, não. Não sei, eu acho que eu vou ter que tentar entrar no território de gerundes como criança, então. Então, desde que eu não tenho ideia do que fazer, eu vou passar na casa lá com os golds curas porque eu quis com 40. Dizem que é um segredo próximo a uma árvore na vida kakariko. Ok. Agora a questão e árvore? Vocês sabem que eu vou procurar, né? Vocês sabem que eu vou fazer isso. Eu também vou aproveitar aqui. Na verdade, está de dia. Eu não vou conseguir. Tá, deixa eu continuar andando. Está vindo o garotinho. E ainda está com a máscara e eu odeio a ele? Aparentemente, sim. E aí, tudo bom? Não é muito diferente do Sr. Adamper, não é? É Adamper o nome do coveiro. Eu tinha esquecido. De qualquer forma, de qualquer forma. Vamos lá. Novamente aqui, na casa de uma família muito rica. Esse já foi. Esse aqui é o que eu tenho que conversar. Ah, a maldição fiquei pegada. Obrigado. Aqui está a sua recompensa. Ah, não. Agora todo mundo vai me dar esse negócio daí. Deixa eu ver. Então, falta isso aqui que é 50 e depois o último. E infelizmente vocês já comentaram que é 100. É. E hoje a gente seria a mídia de 60. E aí? Bom, a árvore próxima vira Cacarico. Ou vai ser a árvore que fica na própria vila ou essa. Parece uma árvore normal. Alguma outra? que é um pouquinho mais longe. Olha aquilo. O que será que eu tenho que fazer com essa árvore? É engraçado eu consegui se interagir com a árvore. É. Eu vou tentar na outra árvore. Só que é a noite dessa vez. E aí? Tudo bom? Ah, pensei que você que era a velha bruxa. Não me assuste assim. Tá. Será que adianta tocar alguma música pra ele? E também eu já presto uma dica pra ela. Agora ela fala algo útil frente de um certo alguém. Garota, aqui é Sarri. Pode me ouvir. Onde está, garoto? Estou procurando um tempo. Uma vez o passarinho disse lá, jovem. Vá à deusa do deserto com uma ocarina. Você tem alguma ideia do que ele quer dizer com isso? Talvez eu tenha que usar a ocarina pra conseguir a permissão pra entrar. Ok. A dica foi útil. Eu acho. Eu ainda tô com vocês? Então significa que sim. Tem um Gold School aqui perto. Vou equipar o String. O que é aquilo? Eu acho que ele só não aparece como adulto mesmo. Exatamente. Esse Gold School específico não aparece quando eu tô de forma adulta. Só pra pegar como criança. Como o Bulber não vai tão longe eu tenho que fazer desse jeito. Vou continuar olhando aqui um pouquinho mais a cidade e ver se eu encontro mais Gold Schools também. No caso, uma vez que eu encontrasse não ia adiantar muita coisa. a gente pode estar em lugares que eu não tenho acesso ainda. Quem dera chegar ali. Como criança eu ainda não sei como fazer isso. Qual que eu parei pra pensar no óbvio? É... de simplesmente usar a Ocarina uma pessoa que já está no templo que eu já esqueci o nome. de mim.